E aí Mas eles me pesam então Eu não faço isso porque sabem aquelas coisas ali Não tinha três Ok Vamos reciclar aquilo que não preciso Desmontar Este Este Preciso das meias Pelo de monstro 2kg Fico com o resto Isto para vender Estes Pelo de monstro Onde é que tu estás Pelo de monstro Pelo de monstro Pelo de monstro Onde é que tu estás Pelo de monstro Eu sei que tu estavas aqui E Estás aqui 62 de peso Mas ok Agora vamos falar com o C das quantas E acabaste a missão Onde é que tu Onde é que tu estás Onde é que tu estás Onde é que está o dedo Ali Energia de menos É esta Ok Onde é que tu estás Coisas Onde é que tu estás Onde é que tu estás Quem é que tu estás É isso Compensar Onde é que tu estás Agora fica Quanto? E aqui a minha direita Vou vender isto Eu gosto destas espadas Gosto muito destas espadas Eu tenho capital? Não, não tenho tiros de capital God damn it Isto tem peixe? Posso comprar peixe? Eu tenho que ir Eu acho Missão concluída Eu não disse que tinha mais missões para mim? Olá Show-me o que você tem Eu disse que tinha mais missões para mim Não tinha Estou confuso agora Eu quero aquela missão do Tecnomide Que tinha de dar as luvas Aqui tinha de apanhar um deles e matar um dos coises Fiquei com o disfarce deles Deixa-me ver Journal Estou te ativo aqui Olha vizendeiros Não 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 Isto é a cura? Não É este É este Acho que é este Coração da loucura Deixa-me ver Deixa-me ver É É aqui que ainda atrás do cabo Agora já tenho a luva Passa-me por aqui Passa-me por aqui Talvez Não O que é? Não posso estar aqui? O que é que tem aqui de espetacular? Que não posso estar aqui Aqui não tem nada do outro É por aqui Fiquei preso Claro que fiquei preso Grava Tem agora de ir lá para baixo Morri? Será que consigo só fazer este salto? Consigo Consigo Quase que morria Mas consegui Deixa-me curar outra vez Tem aqui maçã Consumiu maçã É Comer uma cebola Assim É magnífico Eu não sei como é que aquele ali está ligado ainda Eu desliguei isto Eu sei que eu desliguei isto Eu sei que eu desliguei isto É Eu posso desligar os cabos? Deixa-me ver Se me gravar antes de janeiras E se me gravar antes de janeiras Eu tenho ali a luz Por que é que este cabo de luz liga aqui? Não faz nada Não consigo desligar isto Ah Chip quebrado Filtro de máscara Ok Como é que ele desligou isto? Ok Ei Você Por aqui Por favor Por favor Tenho aqui as luvas Sim Eu acho que estas são teias Obrigado aos antigos que eles encontram Agora Eu enviarei um sinal de distrito E o backup Estaremos aqui em nenhum tempo Ok Eu sinali o HQ Eu indicarei o que a threat Estamos lidando Esta Vai demorar Ah Esta vazio Que é? Que é? Que é? Que é? Que é? Ele está aqui Preciso de uma seringa Penso disto Não Então o senhor me curou? É esta Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Ali Uh Capacito para mago Que ele foi Ver Simone Oh Onde é que ele foi? Um Deve ser 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 Quando ele arrumei o coração quando ele está invisível? Como é que ele foi agora? Cach, cach, cach! Vou sair com um cabo para aqui. Oh porreira, agora tenho que fazer isto. Ah, ele viu-me! Não! Não, vai-te embora! Não! Não! Ah! O tuteiro! Não, põe-te de pé! Onde é que ele está? Não! E um pouco outra vez! Não Anda cá Ok, este está Um está aqui Onde é que está o outro? Está ali Consegui chegar ali? Não, claro que não Corre Vem em todos os escudos? Não Ah Vamos embora O que é o escudo que me falta? Apenha aquele, apenha aquele Aquele também Falta um escudo Lá em cima? Ou o que? Oh Oh Está ali Como é que foi para ali? Não, atrás Não, tu pres? Não Não Vai, vai, corre, corre, corre Oh, como é que vou para ali? Hum, como é que vou para ali? Uh, já vi Ok Doug, para de trepar as coisas Quando quero que tu trepas, tu não trepas E agora tu decides que queres trepar tudo Ok Agora me fizesse ali Magnífico Ok Então Vem cá Vem cá Posso tirar isto? Consegui? Consegui, consegui, consegui. Agora o Dudu fica lá em preso para sempre em baixo. Vamos ver o que é que ele me largou aqui. A arma dela é melhor que a minha. Não sei se isto me protege contra gás. Não sei se isto me protege contra gás. Está para vender-se. Eu já peguei um capacite igual aquele. Isto é igual ao futuro do dragão. Claro que tenho que pegar o futuro do dragão. Desmontar. Tenho dois capacetes, certo? Sim. E não sei se isto aqui dá-me... ... Posso desmontar um destes? Quatro. Quanto é que pesa o meu capacete? Três. Ah, acho que não ficou o capacete do Paramati. Até mais pesado. Damos só alguma resistência em combate. Não, põe um lixo. Põe um lixo que por causa vou ter de usar para ganhar espaço para... ...penhar um disfarço novo. Ah, desmontar. Ok. Agora não é que eu teleporto mais perto. Agora não é que eu teleporto mais perto. Agora não é que eu teleporto mais perto. Ouah, esqueci-me daquilo. Ouah, esqueci-me daquilo. O que é? O que é que é o de vermelho? Oh, vai-te embora. Sim, está ativo aquilo. Acho que é por baixo. Sim, está aqui a porta. Agora tenho de saltar para aquele lado. E claro que morri. Ah, não morri. Estou vivo! Eu não consigo salvar aquilo. Corre! 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 Corre do seu! Corre! São muitos! Ah! Trepa aquilo, meu! Meu Deus! Bem, I'm dead. Agora estou morto. Em vez de trepar e agarrar, não. Ficaria a dançar. Um... 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 Um...